Que história da arte você deve ler? Você deve ler todas as histórias da arte. Você faz um curso e esse curso tem ali uma seleção de autores, uma seleção de histórias da arte, umas duas ou três histórias da arte que são as referências bibliográficas daquele curso. E o curso também tem uma seleção de outros autores que são complementos ali, leituras complementares daquele estudo e do tipo de visão que vai ser passada para você. Com relação aos livros de história da arte, se você não ler mais de um, você vai ficar, você vai se ater à visão daquele autor. Você vai ter uma visão muito parcial, muito enviesada do que seja a história da arte. As histórias da arte, evidentemente, elas têm muito das preferências do autor, daquilo que o autor estudou, da formação que o autor teve. Você vai encontrar também nesses livros determinados vícios. Isso é inerente ao nosso pensamento. Você imagina um autor francês da Belle Époque, ele vai ter uma visão ali de sua época, que ele não tem como escapar. Ninguém é escravo do seu tempo, ninguém está encerrado ali unicamente na sua época, mas nós sabemos que existem alguns condicionantes de visão, de formação, existem fatos históricos que são descobertos, enfim, fatos históricos que são considerados mais em outras épocas do que em outras. Você vê, por exemplo, nas histórias da arte antigas, até o século XIX, até mesmo até o século XX, você encontra muita abordagem anedótica. Não é anedótica de ser histórias engraçadas, não, mas de fatos relacionados à vida do autor. Então, são fatos ali que traduzem a personalidade do autor. Então, o autor estava produzindo aquela obra quando, de repente, o martelo caiu, e então ele ouviu aquele barulho, e aquele barulho fez com que ele se lembrasse de alguma coisa, e essa coisa está ali na obra. Sim, isso não explica a existência da obra. Isso é uma anedota relacionada à biografia do autor. Então, essas histórias da arte, que têm um aspecto mais anedótico, um aspecto mais pontual ali da vida dos autores, também são importantes. Porque, a partir do final do século XIX e no início do século XX também, o século XX foi que teve mais manifestação desse tipo. Se houve uma preferência por se fazer uma abordagem de grandes processos históricos, de influência marxista, principalmente aqui no Brasil, nós tivemos uma influência marxista muitíssimo grande, ainda temos, e o ensino, estudo e cultivo da arte aqui no Brasil é feito sob esse viés, o viés de processos históricos, e isso peca muito por deixar o autor num segundo plano. Então, o autor está ali encaixado num processo histórico, é como se ele fosse apenas ali um veículo de transmissão de ideias daquele conjunto ali de possibilidades de sua época. Ocorre que ninguém é escravo da sua época, nós podemos muito bem, hoje em dia isso é tido como uma coisa elementar, porque a quantidade de informações cresceu muito, as pessoas passaram a se relacionar bastante através de internet, nunca se traduziram tantos livros, a pessoa pode se tornar ali estudioso de outra cultura, um artista pode pegar elementos de outras épocas que não a sua e ir enriquecendo a sua produção, a sua cultura própria, não sendo dessa forma um simples escravo, uma simples manifestação ali da sua época. Então, isso precisa ser considerado. Então, essas abordagens de processos históricos, elas pecam por colocar o indivíduo num segundo plano, a vontade humana, o aspecto pessoal, individual, num segundo plano. E as histórias da arte que pecam, que fazem essa abordagem mais anedótica, pecam por não considerar o contexto histórico. O artista existe numa época, o artista trabalha para alguém, e se alguém está no poder por algum motivo, como é que era feita a transição, a transação econômica das obras, quem bancava quem, como era feita a organização de um ateliê, como era feita a organização do estudo da arte, era o que? Era em academia? Era um estudo pessoal? Era em guildas, associações de artistas que passavam uns para os outros aquele conhecimento? Então, você deve procurar a maior quantidade de abordagens possível. Você não pode se ater apenas a uma e acreditar que aquilo ali está explicando tudo. Não está explicando tudo. E é por isso que você deve procurar a maior quantidade de histórias da arte possível. Aqui no Brasil nós temos praticamente uma obrigatoriedade de se ler o Júlio Carlos Argan. O Júlio Carlos Argan era comunista, ele tinha uma visão marxista. E no Brasil, devido à influência marxista, nós temos sempre que ler o Júlio Carlos Argan. O Júlio Carlos Argan não é o único autor de história da arte que existiu. na história da arte dele não é a melhor, é apenas a história da arte do Júlio Carlos Argan. Ele oferece ali determinadas interpretações, determinadas leituras. Ele seleciona muita coisa e finge que não existiram aquelas coisas ali, passa por cima. Você vai ver muito disso. Então, ele vai, 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 pergunta, mas cadê esse artista, cadê esse outro, cadê esse... Não, é como se não tivesse existido. Outros autores que são muito traduzidos no Brasil, o Gombrich. O Gombrich é o primeiro, costuma ser o primeiro livro de história da arte que muita gente lê. As pessoas leem, chegam na faculdade, em qualquer curso também oferece os textos de Gombrich. Gombrich tem a visão dele, cursos de história da arte acabam absorvendo os títulos dos capítulos da história da arte de Gombrich como se fossem representantes dos períodos históricos. Então, é curioso que isso aconteça. Os capítulos da história da arte do Gombrich acabam se tornando os motes de aulas. Então, o professor ali dá a aula a partir daquela visão, daquele capítulo da história da arte do Gombrich. O Gombrich é um excelente historiador, ele escreveu muitos ensaios paralelos à história da arte. Ele tem uma produção bastante ampla, bastante vasta. E teve episódios da vida dele que entraram para a história. Ele foi a primeira pessoa na Inglaterra a ter consciência, a saber que Hitler tinha caído. Porque ele sabia, ele tinha compreensão ali do simbolismo que permeava ali as relações da hierarquia do partido nazista. E ele, durante a guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, foi feita a transmissão pela rádio alemã do segundo movimento da sinfonia, de uma sinfonia de Bruckner. E aquela sinfonia ali, aquele movimento era associado, os nazistas associavam aquele segundo movimento à queda, à debacle, à capitulação. Então, ele ligou a rádio, ouviu aquele movimento da sétima sinfonia de Bruckner. E assim, soube que a Alemanha tinha capitulado. Então, ele avisou, olha, a Alemanha perdeu, se entregou e tal. E, inclusive, Hitler deve ter se matado. Mas como que você sabe disso? Não, porque é simbolismo e tal. Então, o Bruckner tinha ali uma facilidade de absorver várias simbólicas diferentes. Então, ele estava ali, ele tinha essa inteligência de perceber. Ele não era uma pessoa que estava preocupada apenas em minúcias técnicas, históricas. Não, ele tinha uma abertura ali, grande. E também, claro, você pega a história da arte dele, você pega, tem coisas muito questionadas ali, como a própria introdução da história da arte do Golgoth, ele começa dizendo que não existe arte com A maiúsculo. Tudo é arte. Bom, aí você se pergunta, bom, se não existe arte com A maiúsculo, não existe uma hierarquização entre as obras de arte, não existe uma hierarquia entre a produção artística de um autor, de outro. E você se pergunta, bom, se não existe uma hierarquia, como é que existe a história da arte do Golgoth? Porque aquilo ali é uma seleção de autores feita por algum, de acordo com algum critério. Então, aquilo ali é uma hierarquia, que são critérios que foram empregados, para que se chegassem àqueles autores. Então, esse aspecto é frágil, logo na introdução do capítulo, na introdução da história da arte do Golgoth. Você vai ter muitas histórias da arte. Tem uma história da arte, que tem a história da arte também do Janssen, Jansson, Janssen, sempre confundo, Jansson, Janssen, que nos anos 80 e início dos anos 90 teve muito sucesso aqui no Brasil e tal. Era caríssimo, né? Então, você juntava dinheiro para comprar aquela história da arte. Eu não peguei essa época. Você tem também, mais recentemente, tem a história da arte do Julian Bell. O Julian Bell tem uma abordagem bastante próxima a essa visão de arte que nós temos agora, nós começando a ter, no final do século XX e início do século XXI, que é uma abordagem mais ampla, uma abordagem mais de aceitações, uma aceitação mais plástica, mais moldável, porque antes as histórias da arte tinham capítulos separados para a arte oriental. Então, você estudava ali um capítulo à parte, como se aquilo ali fosse um mundo bastante exótico, bastante singular, regido por leis próprias. Então, o Julian Bell insere ali a arte oriental nesse conjunto de obras e períodos históricos também que são do interesse ocidental. Ele faz com que a arte oriental participe do interesse ocidental. Ele coloca ali, ele demonstra aspectos da arte oriental que são caros à interpretação que nós temos da linguagem da arte. O que é muito correto, porque, ainda que haja diferenças de concepções na arte oriental, muito influenciada pela religião, a arte ocidental já tem essa separação, essa dissociação, Mas, ainda que haja essa convergência da linguagem da arte com a linguagem religiosa no Oriente, isso é perfeitamente compreensível por nós. Ele coloca, demonstra essa compreensibilidade desse aspecto religioso aos nossos olhos ocidentais. Agora, é preciso também que as histórias da arte comecem a abordar a arte chinesa. A arte chinesa, a partir dos anos 80, da década de 1980, teve um crescimento muito grande nos anos 90. Nos anos 90, se estabeleceram ali vários artistas chineses que consolidaram a presença da China no mercado internacional de arte e na produção, não apenas no mercado, porque o mercado tem suas leis próprias, seus critérios próprios, que não são necessariamente os critérios da qualidade artística. O mercado é ditado muito mais por oferta e procura e por outros interesses do que necessariamente a qualidade daquilo que é importante para a língua, para a história da arte. Então, as histórias da arte, elas precisam começar a colocar essa produção chinesa. Tem vários artistas, há bons artistas, que merecem uma consideração da nossa parte e isso não pode ser esquecido, não pode ser deixado de lado. Existem também outras histórias da arte muito boas. Tem uma do Elie Forry. Elie Forry escrevia muito bem, maravilhoso. Ele tinha uma escrita, uma cultura muito grande. Ele não tem tanto interesse histórico. Ele tem um interesse no que aquela obra ali suscita para você. E quando ele começa a falar sobre o artista, ele vai tratando aquele assunto de uma forma que vai estabelecendo um paralelismo ali subjacente com a sua vida. Então, você vai lendo aqui, você se identifica ali com o autor, com o artista e com o que está na tela. Ele colocou, ele foi colocado, até o Henry Nieder, cita, uma hora que o personagem está lendo uma história da arte, está lendo a história da arte do Elie Forry. Muitíssimo bem escrito. Eu comprei uma edição da história da arte do Elie Forry em espanhol. Eu procurei em português, achei alguns livros adultos, não sei onde é que, não sei se foram editados todos, mas eu estava no Cego, achei uma história da arte, está até aqui. A história da arte são os cinco volumes, editados em espanhol. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Muitíssimo bem escrito e você lê aquilo ali, você fica maravilhado com aquilo tudo. Existem outros também que andam meio sumidos aqui no Brasil. Tem o Louis Otequer. Esse Louis Otequer, ele teve uma atuação política, sob muitos aspectos, controversa, mas ele é um homem de ação. Ele defendia determinada ideia e ia lá e executava, fazia o que fosse preciso para executar aquilo que ele defendia que estava certo com relação à política de arte. Ele teve várias relações que são controversas relacionadas à política de obras de arte, de busca de obras de arte roubadas na Segunda Guerra. Tem todo um capítulo à parte aí da vida dele, mas isso era parte da atuação do Otequer, porque ele tinha ali um aspecto de presença. Ele falava, não, a arte tem que ocupar um espaço na sociedade, a arte merece ocupar um espaço nobre na sociedade. A arte é o que nós temos de intrínseco. A nossa cultura tem a sua essência, manifesta na arte. Então, ele escreveu um livro sobre a arquitetura francesa, que até hoje é referência, é um livro de uma erudição, de um conhecimento, de uma cultura muito grande. Enfim, as histórias da arte são muitas. Tem muitos autores que foram ficando também de lado, lançaram um livro, lançaram outro. Tem outros, como... Tinha bastante... Sheldon Cheney, um autor também, historiador de arte, que foi muito... Teve uma atuação muito forte até a segunda metade do século XX. O Herbert Red, ele começou a vida como anarquista, e ele fez um panorama, um apanhado da pintura moderna e da escultura moderna também. Ele estudou muito o Giacometti, e o Herbert Red, de alguma maneira, sumiu aqui do cenário brasileiro, não é mais citado. O que acontece também é que, a partir dos anos 60, houve uma fragmentação muito grande do meio de arte, de vários movimentos, a partir dos anos 50. Então, houve a figura muito forte também dos curadores, dos críticos. E os críticos de arte, eles, de certa forma, ocuparam um espaço que antes era do historiador. Então, o crítico de arte foi ali ocupando aquelas posições chaves, e interferindo diretamente na produção de arte. Esses grandes críticos, o Clement Greenberg, você vê também... Tem um que caiu um pouco no ostracismo, Robert Huggs. Ele era crítico de arte australiano, e fez a vida dele muito naquele período, ali dos anos 60. Sendo que, passado aquele período, ele começou a ter uma visão bastante crítica da produção posterior à Indy Wall. E isso tudo foi deixando ele um pouco para trás. Ele passou a ter uma visão ali mais... ligada a determinado período que já não estava mais vigorando. E na primeira década do século XXI, ele, o Robert Huggs, ele partiu mesmo para fazer uma crítica direta e bastante com um ataque ali à produção contemporânea. Porque ele dizia que a produção contemporânea se transformou em maneira de se ganhar dinheiro, de se perpetuar o nome de pessoas, de investidores, como se essas pessoas, na verdade, estivessem incentivando a arte. Mas, na verdade, eles não eram incentivadores da arte. Eles eram investidores econômicos, financeiros. Eles estavam mais interessados em finanças do que na produção de arte. Então, vai ter vários livros de história da arte que você vai ter que ir completando ali, um com o outro. Mas, desses que estão disponíveis no mercado brasileiro, você vai ter um apanhado, assim, inicial para... de livros de história da arte.